Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão É com a proteção de Deus É com o amor de Jesus Cristo Homem de Nazaré Com as bênçãos do nosso querido Santo Antônio de Santana Galvão Que iniciamos mais estes Quinze minutos de amor E devoção a ele, Frei Galvão E quando a gente inicia este Momento de fé Nosso querido Padre Armênio Nogueira O padre de Frei Galvão e eu Devoto de Frei Galvão Cláudio Fontana Convidamos você para vir rezar com a gente A oração de Frei Galvão Então vamos olhar a imagem Do nosso primeiro santo brasileiro E juntos rezar sua oração Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé A esperança e a caridade E vos igneis conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém Vamos conhecer mais uma graça De alguém Que recebeu a intercessão De Frei Galvão Querido Padre Armênio Todos os dias a gente lê aqui Uma carta De pessoas que enviam Para o Mosteiro da Luz Ou contando uma graça alcançada Ou contando que receberam Um milagre em suas vidas Porque fizeram a novena de Frei Galvão Tomaram as pílulas E um milagre aconteceu As cartas continuam chegando Cada vez mais no Mosteiro da Luz Ou agradecendo Ou pedindo que as irmãzinhas Enviem para essas pessoas Que tem fé A novena de Frei Galvão E as pílulas queridas Pílulas milagrosas Do nosso Santo Antônio de Santana Galvão E hoje Padre Armênio Eu vou ler mais uma cartinha A carta Que você escreveu Para Frei Galvão E essa cartinha Querido Padre Armênio Vem lá Da cidade de Uberlândia Em Minas Gerais E eu sempre pergunto ao senhor O senhor conhece Esta cidade Uberlândia? Uberlândia não Não cheguei a conhecer ainda não Triângulo Mineiro Não, aquela região não conhecida Conhecida É Muito queijo naquela Naquela região Uberlândia em Minas Gerais Foi escrita Pela senhora Adriana Ribas Endereçada ao Mosteiro da Luz E Ela começa a sua cartinha Dizendo assim Padre Armênio Venho através desta carta Pedir Queridas irmãzinhas Vossas orações Pela intercessão De São Frei Galvão Por meu filho Miguel Eu gostaria de receber A novena E as pílulas De Frei Galvão E ela continua dizendo O meu filho Miguel Fará dez anos Dia vinte e nove de março Agora Já fez Né? Estamos lendo a cartinha Agora Dia vinte e nove de março O Miguel fez dez anos Ele é um filho abençoado Ela diz Mas Vive doentinho Diz a mamãe aqui Miguel É um filho abençoado Mas Vive doentinho É uma criança Muito preocupada Com tudo E com todos Ele não se alimenta bem Sempre teve o peso Abaixo do normal Sempre o levamos ao médico Mas com a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Miguel Nunca tem nada grave Então eu peço Ao Frei Galvão A cura Dos medos E traumas Do Miguel Para que ele fique liberto E tenha Alegria de viver Viver sem preocupações Desnecessárias A uma criança Peço O Miguel Que o Miguel Seja seguro Que o Miguel Viva normalmente Que ele possa comer bem Comer bem E comer de tudo Frutas Legumes Eu creio no Frei Galvão Ele intercedeu Por meu pai Que teve na UTI Na unidade de tratamento Intensivo E foi desenganado Pelos médicos O meu pai E Frei Galvão Através das pílulas O curou Eu creio Em nome de Jesus Meu pai hoje Está muito bem Curado Sou eternamente grato A São Frei Galvão E coloquei Uma imagem dele Na entrada do sítio Do meu pai Uma imagem de Frei Galvão Queridas irmãzinhas Rezem pelo meu filho Miguel Eu me alegro Por saber Que ele será curado Abraços fraternos Amém Meu nome É Adriana Ribas Viva Frei Galvão Viva Frei Galvão E vamos hoje também Te dar uma bênção Aqui no programa Para que essa cura Realmente aconteça E que o Miguel Possa realmente Ser uma criança Saudável Ser uma criança Igual a todas as crianças E continue Com essa fé E essa certeza Que a cura E o milagre Vai acontecer Na vida dele Por intercessão Do nosso querido Frei Galvão São Frei Galvão Abençoa o povo brasileiro Que tem devoção São Frei Galvão São Frei Galvão Me abençoa Santo brasileiro Eu sou teu irmão Olha que bonito Olha que bonito o Padre Armênio A fé Esta mãe pedindo Pelo seu filho Para tirar os medos Os traumas Que ela sente Que esse menininho De 10 anos de idade Já tem Ele é um menino bom Mas vive doentinho Ela pede A Frei Galvão A intercessão De Frei Galvão Frei Galvão Junto a Jesus Cristo Para que seu filho Fique curado Desses traumas Né Desses medos Ele não tem idade Para ter isso A mãezinha não quer E ela pede Né Ela conta que O seu pai Foi curado Por intercessão De Frei Galvão Esteve na UTI Né É assim É isso que nós pedimos A você Não é Padre Amênio Que nos assiste agora É a gente ter a certeza Da intercessão E a gente saber Acreditar E esperar A vontade de Deus Não é a nossa vontade E não é o nosso tempo Mas é a vontade de Deus No tempo dele Pode demorar Mas acontece Veja a mamãe Ela está fazendo a novena Pelo seu filho De 10 anos Se você tem O teu pai doente Se você tem A tua mamãe doente Teu filho Teu amigo Tua amiga Na rua Uma pessoa que você ama Que quer bem Alguém que teve Ou que tem Ou que está Com uma doença grave Não é Padre Amênio? Qualquer problema Que a gente tenha Que alguém tenha Vá Peça a intercessão Do Frei Galvão Porque a novena Do Frei Galvão Ela não é específica Para um tipo de cura Mas ela é Para qualquer problema Que a gente tenha Isso que nos prova São os relatos de graça Que há muitos anos Chega no Mosteiro da Luz Não é apenas a cura De um mal Mas ele intercede Por qualquer problema Desde que a gente Tenha fé E a gente sempre diz E mostra a você Está passando na tela Da televisão O endereço Do Mosteiro da Luz O site Do Mosteiro da Luz O e-mail O telefone Ligue Fale com a senhora Que ele atende lá É direto no Mosteiro da Luz Esse telefone Que está passando Na tela da sua televisão Se informe Peça A novena E as pílulas Tome com fé Creia Desperte dentro de você Esta fé Essa fé bonita Forte Em Jesus Cristo Peça a intercessão Dele Ele é brasileiro Como nós É nosso irmão É o nosso querido Frei Galvão Eu Sou devoto De Frei Galvão Com força Com fé Foi Jesus O homem de Nazaré Que me trouxe A Frei Galvão Divulga-o Cláudio Fontana Com tuas canções E o padre Armênio Me acolheu No Mosteiro da Luz Há oito anos atrás E cá estamos Nós dois Caminhando Ele reza Eu canto Ele Eu canto Ele reza E nós levamos Frei Galvão Aonde Aonde é possível Aonde Nos deixam Falar Com amor E agora É o Silvio de Oliveira Também devoto De Frei Galvão É a nossa Ultrafama Que nos deixa Na televisão E no rádio Né padre Armênio Nós falamos aqui Todos os dias De segunda a sexta E no sábado Na nossa Rádio 9 de julho Rádio 9 de julho Programa devoto De Frei Galvão De uma Às duas da tarde Você pode É Entrar Pelo Pelo E-mail Né Ou Pela Pelo site Né Melhor dizendo Você coloca Caminhando com você Para Jesus Uma mãe Nesse momento 15 minutos De devoção E amor A Frei Galvão Mas agora Nós pedimos Um minutinho É Da sua atenção Escute aí Um recadinho Da nossa Ultrafama E quem Dá esse recadinho É Marília A Gabriela Nosso corpo É uma verdadeira Máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento a linha De vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde É única Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa Tem coisas na vida Que dão dinheiro E outras nem tanto Por exemplo Você poderia ser Consultora de bigodes Bustiços Acho que não né Então que tal Ser uma consultora rada Assim você vai poder Fazer o seu próprio Tempo de trabalho E ganhar um bom dinheiro Vendendo produtos De higiene, beleza e saúde Com a marca rada Você é mais que uma consultora Você é praticamente Sócia do Sidney Oliveira Acesse E seja uma consultora rada Neide Capricha nesse tempero Porque hoje Vem uma visita especial Quem tá na casa Surpresa né Neide Neide Eu quero te apresentar Seu Sidney Ah Já conheço Patrão A farmácia dele Que é a mais barata Do Brasil Esse homem aqui Baixa a qualquer preço Só não sei Se baixa o fogo De certa pessoa Neide Patidão Dá licença Ultrafarma Ultrafarma.com.br A farmácia da Carla Da Neide De todo o Brasil Acesse e economize Venha ao Mosteiro da Luz Venha rezar Venha se ajoelhar Ao lado do túmulo de Frei Galvão Frei Galvão está sepultado Aqui em São Paulo No Mosteiro da Luz No centro do altar Ali está Os restos mortais Do nosso primeiro santo brasileiro E é uma graça Para a cidade de São Paulo Ter os restos mortais Do primeiro santo brasileiro Nós sabemos Quantas igrejas pelo mundo O povo tem devoção E vai A própria Basílica de São Pedro Lá tem os restos mortais Do primeiro papa Pedro E muita gente vai lá Por causa Dos restos mortais Santiago de Compostela Lá tem os restos mortais De São Tiago E nós temos o nosso Frei Galvão Aqui na cidade de São Paulo Então compareça Faça uma visita E reze diante do túmulo de Frei Galvão E quando você vier ao Mosteiro Vem vir com seu padre Com sua caravana Você passa depois de rezar Depois de pedir ou agradecer Passe no barulho